Hello! E aí, marmiteira? Tudo bem, meu amor? Tudo bem, mamãe? Não é? Vou te ver. Cheia das bolsas, né? O que é que é isso? São minhas marmitas. Mas, gente, fashion desse jeito. Parece uma vovózinha falando assim, que coisa mais fashion. Mas é porque não é uma bolsa típica de marmita. Não, porque eu não fico muito tempo fora de casa por causa do bebê, então eu não preciso de uma marmita muito grande. Amei essa, gente. Olha que graça. Benji é Benjamin. Como ele não pode carregar ainda, eu carrego. Eu não vi foto dele. Olha essa, é a última. Que amor! Eu adoro uma câmera. Parabéns. Ele ainda tá mamando? Tá. Quantos meses ele tem? Ele tem sete meses. Eu fiz amamentação exclusiva. Só peito até os seis. A partir dos seis, eu estou começando a introdução alimentar, mas ele não... Não tá curtindo esse mundo que a gente está, né? Cheio de problema. Mas eu carrego a comidinha dele. Às vezes ele prova, às vezes ele brinca, às vezes ele passa na cara. Até quando você pretende dar peito pra ele? Até quando ele quiser. Inclusive, eu e meu filho, a gente faz a campanha da doação de leite. Com um potinho de vidro? É esse. É uma marmita de leite, gente. É uma marmita de leite. Você tira e guarda no pote de vidro. Até 15 dias vale. E vou enchendo. Pode carregar, porque você carrega congelado. E ele vai derretendo. Então a marmita do Benji é leite materno congelado. E agora ele já tá nas frutinhas e legumes. E quando foi que você virou marmiteira? Foi antes de engravidar. O que acontece? A gente trabalha muito no mesmo lugar. Todo dia a mesma comida. E eu tava começando a sentir falta da comida do tempero da minha casa. Como é que é a comida de casa? Eu gosto muito de comida de uma panela só. Eu sou gaúcha, né? Do carreteiro, que é uma panela só. O que é que é o carreteiro original? O carreteiro é lá dos farroupilhas, que viajava. E aí o charque, ele não precisa guardar na geladeira, né? É uma carne salgada. Então se fazia com charque porque você pode... Eles levavam pra estrada. Leva pra estrada. Tipo uma marmita. Misturava o arroz ali, viram, entendeu? Vamos fazer um carreteiro que as pessoas possam fazer em casa. Você pega uma sobra de churrasco. Refoga a cebola e o alho. A carne. Pica muito tomate. Tomate maduro. E deixa soltar todo o molho. Aí quando tiver bem saboroso, aquele molho vermelho assim... Você pega uma caneca de arroz. E joga duas de água. Mexe. E espera cozinhar. Que fome que tá dando. Isso é muito gostoso. E numa panela só. Como é que era essa marmita quando você tava trabalhando? Hoje eu trouxe pra você ver. Uma marmita que eu carregaria normalmente. Você leva almoço, leva jantar. Dá uma refeição só. Tô sabendo que você tem um toque de água. Não, eu tenho um toque de verdade de contar. Tipo, ah, aqui tem três cadeiras. Pô, que bacana. Eu conto tudo. E aí, se eu me dissesse, depois que você dá o peito, você tem que beber dois copões d'água. Como eu carrego garrafa, eu não sabia quanto eram dois copões. Um dia eu servi um copão e virei numa garrafinha. Aí eu falei, ah, esse copão tem 310 ml. E aí eu peguei a garrafinha e tomei. E eu contei 16 goles. Então, toda vez que eu dou o peito, eu tomo 16 goles vezes dois. E uma garrafona dessa tem quantos goles? É um litro e meio. Eu tomo quatro dessas por dia, pelo menos. Que são... Vamos fazer aqueles três. 300 ml são 16 goles. 16 goles. Você precisa tomar 6.000 ml x. Barbaridade. Agora tu me pegou. E aí, Arthur? Quanto é que deu essa conta? 30 goles e 600 ml. Certo. 6 litros... Para aí. Pode ser que eu consiga. 300... 3.300 goles. 3.300 goles? 3.300. Tem um zero aí que tá errado. Por que você marcou aqui nesse lugar? Eu tava querendo entender. Então, aqui é um restaurante de um amigo meu. É um restaurante vegano. Sou gaúcha, gosto de comer carne. Sempre tive preconceito com a comida vegana. Esse amigo me chamou pra um jantar. Chegou lá, eu comi tanto, eu comi tanto, eu comi tanto. E tudo era comida que eu comia em casa. E eu não entendia que você pode ser vegano e comer bem. Aham. Então, você consegue comer muito bem, saudável. Vamos ver o que é que tem nessa marmita? Vamos. Mas eu sofri um acidente com a marmita, tá? Que acidente, amiga? Porque eu vim de bicicleta. E a marmita não chegou... Provavelmente não chegou quando ela saiu de casa. Deve estar de cabeça pra baixo. Eu quero ver, gente. Tá, ó. Eu carrego assim, uns lentinhos. Eu achei que fosse um saleiro. Goji berry. Mas é... Um potinho de tempero. Aí eu carrego os meus nuts. Vamos lá. O que eu tenho pra você aqui? Nada. Que decepção. Cancela o programa. Tudo mentira. Porque hoje a marmita é de um pote só. Mas eu achei que ia ser bonitinho estar com as duas. Ah, pra mostrar que você tem acesso a uma marmita de dois andares. Bom, aí aqui que chegou. Ah, não tá tão bagunçado. Inclusive, isso tá muito bonito, viu? Isso aqui, essa lasanha tá com a cara... Tá delicioso. Ótimo. Esse gratinê aí puxou um... É uma lasanha de abobrinha e um queijinho só pra ficar bonito. Cenoura. Abobrinha de novo, que eu adoro abobrinha no vapor. E arrozinho que já tá misturado no molhinho, né? Comida de verdade. Com cara de casa. Comida que eu como. Vai mostrar do Benji, que é muito lindinha essa bolsinha, gente. Seria mais se eu fosse sair mais pro dia. Ah, o meu copinho que eu carrego se a minha água acabar e eu tiver que tomar uma aguinha em outro lugar. Esse copo é muito legal. Eu carrego um copinho porque economizar é material do mundo. Copo, canudo, tá rolando... Canudo eu não achei ainda. Se alguém tiver um canudo, souber, eu quero um canudo. Eu tenho um canudo pra te dar de presente. Ah, mentira! Eu ganhei vários canudos. O povo sabe agora que eu tô nessa onda das marmitas, o povo fica me dando coisa. Por enquanto não tem canudo, mas tem o quê? Uma luz pra você fazer uma selfie. Você bota no celular... Sério? É tudo! Mentira! Muito Kim Kardashian. Gente, eu tô mostrando a minha bolsa agora. É, boy, bem blogueirinha. Tá tudo. Bem blogueirinha. Bem blogueirinha. Achei o canudo aqui. Um, dois, três. Gente, mas é um camidão. É de vidro. Ai, adorei. Nunca mais vai poluir o meu ambiente. Cabe na minha marmita? Cabe. Gente, agora que eu vi, a sua marmita é térmica. Sim, você achou que era só bonitinha? Achei que era só uma bolsinha fofinha. Não, essa também é térmica. Olha o recheio da bolsa. Como é que é o fundo. É maravilhoso. Prova. Eu quero provar essa lasanha. Com medo de ser rejeitada. Ai, meu Deus. Quem fez essa lasanha? A lasanha foi a Cláudia. Dá o telefone da Cláudia. Tá boa mesmo. O legume fui eu. Vou provar o legume, então, pra te dar uma moral. Obrigada, querido. Qual é a receita? Lava primeiro, aí você corta e coloca naquela paneleira de vapor, coloca água e fecha. E deu. Não é maravilhoso? Gente, que legume perfeito. Tô todo arrepiado com esse legume. Arrisco dizer, até agora, nessa temporada, a melhor marmita que eu já comi. Toca aqui. Tá muito boa. E essa pode comer à vontade. Não tem carboidrato. Lasanha é uma comida altamente marmitável. Massa. Lasanha, macarrão. Quero esse arroz carreteiro. É muito gostoso. Isso deve ser muito gostoso. É muito gostoso. Você é uma marmiteira relax, né, Sharon? Apetite universal. Comida fresca, feita na hora. E o que eu gosto de comer mesmo. Às vezes, se eu for assim, na sua casa, jantar, se tiver muito bom, eu vou te pedir uma marmita. Eu acho chiquíssimo. Eu vou falar assim, posso levar um pouquinho? Eu sou dessa. Agora, este restinho, eu vou guardar porque eu tenho que fazer bem de comer, aí eu tenho que comer do lado dele pra incentivar. Não, e vá-se embora que isso tem que dar peito, gente. Eu tenho, por isso que eu tô fechando aos pouquinhos pra não ser tão indelicado. Adorei. Parabéns. Obrigada. Beijo, tá lindo. Obrigada. Com suas marmitas maravilhosas. Vamos. Não estou expulsando. Ela tem hora. Tem que dar peito pra criança, gente. Acabou o nosso tempo. Amém. Adorei a gente ver. Correr. Pra dar uma mata. Alimentar o baby. Tchau, gente. Beijo, até a próxima. Tchau.